A China é uma das maiores potências em todo o mundo, e como a maioria das potências no mundo, a China tem um grande interesse na África. Neste vídeo, vamos juntos analisar alguns aspectos que nos fazem acreditar que os interesses que a China tem com a África têm motivações fortes. Antes, gostaria de lhe fazer um pedido. Por favor, comente a sua opinião depois de ver o vídeo inteiro, pois no final há uma palavra-chave para confirmar se você realmente ficou até o fim. Esse é o canal Verdades da África. Para dar início com a nossa análise, devemos falar um pouco da situação em África. A África tornou-se a região de urbanização mais rápida do mundo, com os migrantes rurais a se mudarem para as cidades. Isso acontece a um ritmo que já ultrapassou o da China e da Índia, à medida que o continente se torna uma das fronteiras finais da quarta revolução industrial. Esta transição rápida apresenta grandes desafios, mas também oferece grandes recompensas para os países dispostos a ariscar bilhões em uma revolução de construção de infraestruturas diferente de tudo o que o mundo já viu antes. E nenhum país respondeu ao apelo da África, como a China. Em 2050, a população de 1,1 bilhões de pessoas da África deverá dobrar, com 80% desse crescimento ocorrendo nas cidades, elevando o número de habitantes urbanos do continente para mais de 1,3 bilhões. Só a população de Lagos, que é considerada a maior cidade de África, está crescendo em 77 pessoas por hora. De acordo com a Mackenzie, em 2025, mais de 100 cidades na África conterão mais de 1 milhão de pessoas. Com esse ritmo alucinante de urbanização, surgem muitas oportunidades econômicas sem precedentes. O FMI declarou recentemente a África como a segunda região de crescimento mais rápido do mundo, e muitos já estão prevendo que ela está a caminho de se tornar uma economia de 5 trilhões de dólares, já que o consumo das famílias deve aumentar em 3,8% ao ano, para 2,1 trilhões em 2025. A atenção do mundo agora está voltando para a África, e as comparações com a China da década de 1990 não estão mais saindo como uma projeção radical. A China também se tornou um ator central no esforço da urbanização da África, já que uma grande percentagem das iniciativas de infraestrutura do continente estão sendo conduzidas por empresas chinesas ou apoiadas por financiamento chinês. No momento, você poderia dizer que qualquer grande projeto em cidades africanas com mais de 3 andares ou estradas com mais de 3 quilômetros provavelmente está sendo construída por um projeto chinês, disse Dan Rugven, o fundador da More Architecture e autor de muitos trabalhos sobre urbanização China na África. A China já está a fazer grandes avanços na esfera do desenvolvimento urbano da África. O grande protagonista destes avanços é o Partido Comunista. Quando o Partido Comunista da China chegou ao poder pela primeira vez em 1949, era virtualmente e completamente desconhecido por quase todos os países do mundo, a maioria dos quais favorecia a República da China, o antigo governo que o Exército Vermelho expulsou para Taiwan. Mas a China começou a fazer fazer propagandas extensivas na África, fazendo com que a República Popular fosse reconhecida um país de cada vez. Em pouco tempo, esses compromissos políticos estavam sendo pagos em concreto e aço, à medida que a China começou a construir ferrovias, hospitais, universidades e estádios em todo o continente. No entanto, houve outras razões para as primeiras parcerias da China com a África, mesmo que as potências coloniais já estivessem em grande parte ou em vias de sair de África. A China é agora o maior parceiro comercial da África, com o comércio sino-africano chegando a 200 bilhões por ano. De acordo com a Mackenzie, mais de 10 mil empresas de propriedade chinesa estão operando atualmente em todo o continente africano. E o valor dos negócios chineses lá desde 2005 chegam a mais de 2 trilhões de dólares, com cerca de 300 bilhões em investimento atualmente na mesa. A África também eclipsou a Ásia como o maior mercado para os contratos de construção da China no exterior. Para manter esse impulso, Pequim aumentou recentemente um fundo de desenvolvimento de infraestrutura de 1 bilhão de dólares. Como o presidente chinês Xi Jinping apontou uma vez, abre aspas, acredita-se que a infraestrutura inadequada seja o maior obstáculo para o desenvolvimento da África. Fecha aspas. Coletivamente, os países da África precisam gastar de 130 a 170 bilhões de dólares por ano para atender às suas necessidades de infraestrutura. Mas de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, faltam de 68 a 108 bilhões de dólares. Fechar a lacuna de infraestrutura da África tem sido a obsessão de várias ondas de colunos. E a China é a próxima na fila, a chegar ao coração do continente com ferrovias, rodovias e aeroportos. É interessante reparar em um ponto bastante interessante. Os europeus construíram infraestruturas na África na virada do século, supostamente também para o desenvolvimento econômico local. Mas, em essência, os projetos foram usados para a extração de recursos naturais. O antecessor, como por exemplo as ferrovias de Nairobi e Mombasa. Ambos conectam regiões do interior com depósitos minerais com os principais portos no Oceano Índico. Infraestrutura é o que a África precisa. E infraestrutura é o que a China está mais equipada para fornecer. Mas os líderes africanos não perderam o fato de que, há 30 anos atrás, a China estava em uma posição semelhante à que estão agora. Um país atrasado, cuja economia representava apenas 2% do PIB global. Mas, nas últimas décadas, a China chocou o mundo ao usar a infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico, criando uma rede de ferrovia de alta velocidade, que agora ultrapassa 29 mil quilômetros, pavimentando mais de 100 mil quilômetros de novas vias expressas, construindo mais de 100 novos aeroportos e construindo nada menos do que 3.500 áreas urbanas, que incluem 500 zonas de desenvolvimento econômico e 1.000 empreendimentos em nível de cidade. Nesse período, o PIB da China cresceu mais de 10 vezes, ocupando o segundo lugar do mundo hoje. É precisamente esse tipo de crescimento econômico introduzido por infraestruturas que a África está a procurar agora. E muitos líderes africanos estão a olhar para a China para levar sua experiência aos seus países. A China tem sido o maior ator no boom da infraestrutura da África, reivindicando uma participação de 40%, que continua a aumentar. Enquanto isso, as ações de outros participantes estão caindo vertiginosamente. A Europa caiu de 44% para 34%, enquanto que a presença de empreiteiros americanos caiu de 24% para apenas 6,7%. De forma resumida, os países africanos enxergam a China como um exemplo, uma vez que a China usou a infraestrutura para poder escapar da pobreza. Isso em apenas 30 anos. A África precisa de infraestruturas nesse momento, porque grande parte da população se desloca das zonas rurais para a cidade. E as cidades aumentam cada vez mais. E a China é um dos países que melhor sabe construir cidades. Então, os presidentes da África ou os líderes africanos percebem essa capacidade que a China tem para poder construir infraestruturas de qualidade em menor espaço de tempo. E também, uma outra coisa que interessa muito os países da África é que a China faz grandes doações para o setor de infraestrutura. Mas aí surge uma questão. Diante de tantas coisas, tantas doações, a África não vai dar nada em troca? Se prestarem atenção no vídeo, há uma parte em que eu falo que os colunos, quando chegaram em África, eles também usaram o mesmo pretexto de querer fazer o africano ganhar. E no final das contas, deram um golpe. Será que não é o caso da China? Coloque nos comentários. A palavra-chave para você, que ficou até o fim do vídeo, é infraestruturas. Coloque um comentário a falar sobre a infraestrutura em África. Será que vale a pena mesmo aceitar o investimento chinês? O que você acha disso tudo? Imagine-se sendo o líder africano em que alguém chega e te dá a chance de você crescer em infraestruturas. Mas, ele te pede em troca os recursos naturais do teu país. Você daria ou não? Coloque nos comentários. Esse é o canal Verdades da África, trazendo a verdade. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esqueça de colocar o like, de se subscrever se gostou do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Deus te abençoe. É nóis. Obrigado. E aí E aí